Olá, o Pix Notícias está começando. A partir de agora, as principais informações da região. Veja o que nós preparamos para você ficar bem informado. Garopaba comemora a abertura da Safra da Tainha com a primeira edição da Festa da Pesca Artesanal. O evento contou com a participação de artistas e artesãos locais. O projeto Horta da Gente sai do papel. Estão abertas as inscrições para interessados em transformar terrenos baldios ou desocupados em hortas comunitárias. Iniciativa dá direito a benefícios fiscais. Chuvas castigam a região. Mais de 100 municípios catarinenses foram afetados. Em Tubarão, o rio que corta a cidade transbordou e dezenas de bairros foram inundados. E em Garopaba, deslizamentos de terra foram registrados e muitas ruas foram danificadas pela força da água. O governador Carlos Moisés sobrevoou as regiões atingidas e prometeu apoio aos municípios afetados. Baixa adesão para a vacina da gripe preocupa autoridades de saúde. Em Garopaba, primeira etapa terminou com quase 3 mil doses sobrando. E ainda, a Associação Abraço Fraterno celebra Dia das Mães com homenagem a garopabenses que não medem esforços em cuidar das famílias com muito amor e carinho. Fique com a gente. O Pix Notícias está começando. Olá, obrigado pela companhia. No final de semana passado, foi aberta a Safra da Tainha. Para comemorar esta data, Garopaba realizou pela primeira vez a Festa da Pesca Artesanal. O evento ocorreu na Praça do Centro Histórico e contou com diversas atrações culturais. Um domingo para celebrar. A abertura oficial da Safra da Tainha 2022 foi marcada com uma festa que ocorreu no Centro Histórico de Garopaba. Aqui, na Praça 21 de Abril, onde tudo começou. A comunidade local se reuniu para comemorar um dos períodos mais importantes para a comunidade pesqueira. Garopaba realizou pela primeira vez a Festa da Pesca Artesanal da Tainha. Evento que fortalece ainda mais essa cultura, que já é um patrimônio aqui da cidade. Uma cidade sem cultura é um corpo sem alma. Nós não podemos esquecer da cultura garopabense. Então, a ideia que nos traz hoje para realizar a primeira festa da Tainha é a valorização do pescador, a valorização da safra da Tainha, que já matou muita fome, que é subsistência familiar e tem que ter apoio do governo. A pesca de arrasto de Praia da Tainha é considerada patrimônio histórico material e imaterial do município desde 2020. Modalidade que foi passada de pai para filho há mais de 100 anos. A safra desse ano, que iniciou neste dia 1º de maio, segue até o fim de julho. Como forma de incentivo, o município tem investido para que os pescadores artesanais tenham mais facilidade durante esses três meses de pesca. A intenção é que a tradição não se perca com o passar do tempo. As nossas praias aqui de Garopaba, todas elas têm canoa de praia. Nós temos embarcações que são motorizadas aqui no centro e que pescam em alto mar. Então, o município vem, através desse evento, chamar a população em geral para que isso aqui existe na nossa cidade ainda, mostrar para que a pesca ainda é forte em Garopaba. E a prefeitura vem fazendo um trabalho extra para que a gente possa apoiar a pesca artesanal em Garopaba. Hoje nós vamos apoiar os pescadores com 300 litros de óleo para quem pesca fora, embarcado. E vamos ajudar as canoas de praias também com cesta básica, manutenção de canoas, pintura de canoa, arrumar rede e outros apretejos. Lembrando que tudo isso a gente faz antes da pesca da tainha, porque é antes que eles se preparam para que depois, no dia primeiro, eles consigam ficar três meses adiante aí pescando, fazendo com que essa cultura não se perca. O torneio de tarrafa foi uma das atrações da festa. Levou o melhor tarrafeador que teve a maior abertura de rede. E o prêmio ficou na Gamboa, com o Coyote. Ele ganhou uma tarrafa novinha e mil reais. Esse evento que vai ter hoje aí, isso é demais para o município de Garopaba, que nunca teve. Já teve uma missa aí com outros padres que eu conheci. Tivemos missa já, que foi também uma benção. E agora tem esse evento aberto com pescador, tem modalidade de tarrafa e outros eventos a mais. Tem gente de fora que nunca viram isso aí. E isso aí, para a Garopaba, é uma coisa que vai ficar na memória de todos. Destaque também para os produtos coloniais, artesanato e oficinas que ensinavam a fazer tarrafa e chapéu de palha, com os mestres locais. Muitas pessoas participaram. Olha, eu sempre ouvia a minha avó, sempre ela fazia chapéu. E eu sempre ficava ligado nela fazendo, na prática que ela tinha. Ela fazia muitos chapéus. Então, me deu curiosidade e vim aí aprender um pouco a fazer. E aprendeu? Aprendi. Não é tão... É difícil, né? Mas tem que ter prática. Tendo a prática, vai embora. Vai ficar em casa agora praticando? Vou, vou. Vou fazer chapéu agora direto para começar vendendo o verão, né? Até eu resolvi participar desse desafio. Mas confesso, fazer tarrafa é difícil só de olhar. Achei melhor ir para o chapéu de palha. Essa palha é folha de butiazeiro. Ela é colocada para secar uns quatro dias até ficar pronta para o uso. Para fazer um chapéu como estes, é utilizada uma média de quatro a cinco braças de amarração, como essas aí. Olha aqui, Vini, olha. Resultado, olha. Aí o resultado do trabalho todo está aqui, olha. Levar para o Nativinho agora. Fiz para ele, olha. Vamos entregar para o Nativinho. Durante o evento também teve a escolha das rainhas da 22ª Quermesse de Garopaba. Os jurados escolheram as representantes da festa em três categorias. Rainha Mirim, jovem e melhor idade. Muita emoção, muita emoção. Porque na minha idade, eu ainda estar aqui, vendo toda essa natureza que é nosso mundo maravilhoso, e receber esse presente de ser a rainha da primeira festa da pesca de Garopaba. Muito feliz, muito feliz. É uma responsabilidade muito grande saber que a gente vai ter que estar representando a Garopaba por um ano, e sabendo que a gente está mostrando a frente do que a gente conseguiu conquistar aqui. A emoção eu não consigo descrever, porque é muito bom, é muito legal, e o coração bate muito forte. Mas a responsabilidade é muito grande, agora a gente vai ter que assumir por um ano, e eu não tenho palavras para falar. A largada foi dada. Agora esperar a tainha fresquinha no prato. E que Deus abençoe a todos eles em todas as praias, que venha bastante tainha, que todos eles saírem contentes daqui. Nessa semana, a Prefeitura de Garopaba lançou o programa Horta da Gente. A iniciativa busca cultivar hortas comunitárias em terrenos ociosos. Pode soar utópica a possibilidade de produzir o próprio alimento, principalmente nas áreas urbanas, onde os espaços verdes são tão limitados. Mas em Garopaba, o projeto Horta da Gente mostra que é possível plantar alimentos sem agrotóxicos coletivamente. E ele foi criado com o objetivo de a gente utilizar os terrenos baldios existentes na nossa cidade, que não são poucos, são muitos, muitos até com matos altos, com o intuito de a gente criar a hortas comunitárias. Num momento em que o quilo da cenoura pode ultrapassar os 14 reais em algumas regiões do país, a iniciativa pode atrair quem deseja diminuir a conta do mercado. E além de beneficiar a comunidade, o projeto também quer incentivar o recolhimento da água da chuva e a compostagem de resíduos orgânicos. Mostrando que o futuro é feito de parcerias que integrem a sociedade com respeito ao meio ambiente. O principal é fazer a integração das comunidades, os próprios vizinhos se unirem, irem naquele local, ser uma terapia também, por isso que eu digo também é uma questão de saúde, e também aquelas entidades. Vamos dizer que aquelas frutas, verduras, os próprios legumes, as ervas, possam ser doadas também para entidades como a PAI, rede feminina, que possa também ser distribuído até mesmo nas pessoas carentes. Onde a prefeitura fornece as cestas básicas, esses produtos podem fazer parte. O autor do projeto conta que a inspiração veio de um vizinho, que cultivava verduras em um terreno baldio. O nome da pessoa é o alemão, ao ir por Pilates todos os dias, eu via ele também num terreno que era de outro proprietário, era baldio, ele foi lá, capinou todo, e ele começou também a plantar verduras, as frutas, as frutas grangeiros, e aquilo ali, está aí, uma boa ideia. De repente, a gente pode fazer desses terrenos baldios que estão na nossa cidade, uma cidade onde possa produzir legumes, frutas, ervas medicinais, tudo isso podendo voltar aos moradores e também às entidades sem fins lucrativos. A ideia é que tanto terrenos públicos quanto privados façam parte da iniciativa, e há possibilidade dos terrenos ociosos receberem benefícios fiscais, caso se inscrevam no programa. Sim, vão haver um benefício fiscal do sedente, do proprietário do terreno, vai ter um desconto de 20%, além do desconto já adquirido, de estar pagando até a determinada data. E quem quiser participar do projeto Horta da Gente, seja para cultivar verduras nos espaços compartilhados ou para ceder seu próprio terreno, deve procurar a Secretaria de Agricultura e Pesca. Os proprietários de terreno, os sedentes, podem já levar os seus documentos pessoais, como CPF, RG, comprovante de residência, a documentação do imóvel e a certidão negativa do imóvel. E você que é agricultor ou quer iniciar suas atividades na agricultura, também pode fazer o seu cadastro na Secretaria de Agricultura e Pesca, levando os seus documentos pessoais, como CPF, RG, comprovante de residência, residindo aqui em Garopaba, no município, um e-mail ou um telefone para poder efetuar o cadastro. Esta semana foi marcada pelas fortes chuvas em Garopaba e região. O município teve uma média de 180 milímetros no acumulado em 72 horas. Os resultados de tanta água, você confere com o repórter Vinícius Pacheco. As chuvas em Garopaba deixaram prejuízos para o município nesta semana. Além de diversos pontos de alagamento, também ocorreram deslizamentos de terra. Inclusive na estrada do Macacu, teve trânsito parcialmente interrompido, devido a pedras e lama que caíram na via. Na rodovia Nicolau Manuel de Abreu, no Ambrósio, teve registro de veículo atolado devido à lama, próximo ao ponto onde há poucos dias teve a troca da drenagem no local. Além da abertura de grandes buracos nesse ponto, Ferrugem e Ressacada tiveram o calçamento aberto, como podemos ver nas imagens. Neste trecho, na estrada geral da Ferrugem, parte do calçamento surucou. Segundo alguns moradores, este buraco abriu há alguns dias. A prefeitura fez o reparo, porém devido à chuva, o buraco surgiu novamente. Por ser um local de passagem de água constante, por mais que pare a chuva, a água continua descendo do morro, fazendo com que a terra que está por debaixo do calçamento seja retirada. Segundo a Defesa Civil Municipal, Garopaba tem 26 áreas de risco. Esses pontos são em diversas partes da cidade, principalmente em costas. Todas elas foram monitoradas. A Barra do Capão já está aberta há alguns dias, facilitando o escoamento de água para o mar. Para se ter uma ideia do volume de chuva, em 72 horas, de acordo com os dados do CEMADEM, de segunda até quarta-feira, choveu acumulado mais de 540 milímetros, totalizando uma média de 181 milímetros nestes três dias. Nas estações pluviométricas de Areias de Palhocinha e Campo Duna, foi registrado uma média de 88 milímetros nestas 72 horas. Segundo a Prefeitura, nenhuma família ficou desabrigada. Ainda não tem previsão de quando todos esses pontos serão consertados. A Prefeitura aguarda a normalização climática para dar início aos trabalhos. Vinícius Pacheco, para o Pix Notícias. O grande volume de chuvas causou estragos em todo o sul de Santa Catarina. Em várias cidades foram registrados inundações e deslizamentos. Em Tubarão, o rio transbordou na madrugada de quinta-feira, causando transtornos e mais de 90 pessoas ficaram desalojadas. A formação de um ciclone extratropical associado à passagem de uma frente fria, deu origem a uma chuva torrencial que atingiu o sul do estado. E por onde ela passou, causou estragos. O ciclone atingiu 115 cidades e, de acordo com a Defesa Civil, afetou 44 mil pessoas. Recebemos imagens dos moradores, mostrando as situações de calamidade. O pessoal que falou que era mentira, que estourou a ronda da fazenda Tubarão. Aqui o vídeo, estamos dentro da fazenda aqui, ó. Está dentro da fazenda. A altura da torre aqui. Essa aqui é a ronda do meio. Estourar essa aqui, passa na Ivane Preta. Gente, infelizmente, essa é a situação da minha casa. Não dá para acreditar. Todos os vizinhos perderam tudo. A cidade de Tubarão decretou o fechamento do comércio e cancelou as aulas da rede pública. O rio, que atravessa a cidade, chegou a estar com 6,5 metros acima do seu nível normal. Na madrugada de quinta-feira, o rio transbordou, piorando as inundações que atingiram vários bairros da cidade. Mais de 90 pessoas ficaram desalojadas. Em Laguna, a balsa que faz a travessia na cidade e dá acesso ao farol de Santa Marta foi interditada. Devido à força da água, ficou inviável fazer a travessia. Nessas imagens, é possível ver o rebocador sendo carregado pela correnteza. Em Orleans, uma escola estadual foi interditada. O terreno ao fundo da escola cedeu e havia risco de desabamento. As aulas foram suspensas. Em Jaguaruna, três famílias foram resgatadas pela defesa civil. Havia risco de deslizamento na região e um abrigo temporário foi montado no salão da Igreja Matriz. Na Comunidade Nova Estrela, em São Ludiero, uma casa foi atingida por um deslizamento e uma grande rocha atingiu o imóvel. Na manhã da quarta-feira, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais emitiu um alerta para o alto risco de inundações em Braço do Norte. A Serra do Rio do Rastro virou um córrego. Também recebemos o registro dessa cachoeira em Grão-Pará. E em São Joaquim, duas pessoas morreram. O carro onde estavam as vítimas foi encontrado dentro de um córrego. Um morador registrou o encontro do Rio da Madre com o mar na Guarda do Imbaú. O volume da água estava muito acima do seu fluxo normal. Estão se descendo aí. Milhões de litros de água estão se descendo. A força da água dá nada. Mas vai dar muita força de água ainda porque tem muita água no Rio para descer. E ainda nessa edição, mais informações sobre os estragos causados pelas chuvas em Santa Catarina. Foi aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o projeto de lei que torna gratuito os exames de mormo e anemia infecciosa em equinos. O PL aguarda a sanção do governador do Estado. Tornar gratuitos os exames de mormo e anemia infecciosa equina em Santa Catarina. Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda, que foi aprovado em plenário e que agora segue para a sanção do governo do Estado. As doenças citadas na proposta acometem cavalos, jumentos e burros. Enquanto a anemia é uma doença viral incurável, transmitida através do sangue, o mormo é causado por uma bactéria e transmitida através das secreções dos animais contaminados. Tanto o mormo quanto a anemia infecciosa estão listados no Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos, estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Conforme a legislação, os exames de mormo e anemia infecciosa são obrigatórios para a participação em eventos agropecuários e para o transporte interestadual. Atualmente, em Santa Catarina, existem cerca de 140 mil cavalos. Muitos participam de atividades em centros de tradição gaúcha e são usados no turismo rural ou em competições. Com validade de 60 dias, os exames obrigatórios custam em média R$ 200. O projeto de lei do deputado Berlanda busca isentar os proprietários dos animais do pagamento de taxas para a realização dos exames em laboratórios e permite ainda convênios com laboratórios particulares. Muitas vezes, dependendo do local, você precisa levar o exame para um determinado laboratório e isso demora em torno de 15 dias. Então, essa validade seria de 45 em 45 dias. Estamos pedindo para que a Secretaria da Agricultura, através da SIDASC, da IPAG, enfim, dos órgãos fiscalizadores que competem ao Estado, que o governo do Estado conceda gratuitamente esse exame dos animais. E aí sim teremos toda essa população envolvida nesse lazer, nesse meio de fazer com que as pessoas utilizem os animais para os rodeios, torneios e laços, enfim, todos em encontro do tradicionalismo de Santa Catarina de uma maneira gratuita. Importantes projetos foram aprovados pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia de Santa Catarina. Um deles cria o roteiro turístico Caminhos da Baleia Franca, abrangendo os municípios de Bituba, Laguna e Garopaba. Outro projeto polêmico trata da proibição do consumo de cigarros em parques no Estado. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou nove projetos de lei que agora estão prontos para apreciação em plenário. Um deles é de autoria do deputado Jair Mioto e proíbe o consumo de cigarros e derivados do tabaco em parques de Santa Catarina. O projeto foi aprovado com emendas que estendem a proibição para cigarros eletrônicos e outras drogas. Se você pegar o outro lado da população que está indo num parque, numa praça, para exercer uma atividade física, uma atividade de lazer, levar os filhos, as crianças e de repente você se depara com um grupo de pessoas fumando. Então, do mesmo jeito que nos locais fechados hoje é proibido o cigarro e as pessoas se habituaram com isso, também nas praças e nos parques é importante respeitar aquele direito da população que quer manter uma vida mais saudável não ter esse contato com a fumaça do cigarro dos fumantes. Na mesma reunião, a comissão aprovou, entre outros projetos, o que institui o Programa Estadual de Redução de Agrotóxico, o que cria a política de incentivo ao cicloturismo, o que constitui o roteiro turístico Caminhos da Baleia Franca, abrangendo os municípios de Imbituba, Laguna e Garopaba e o que insere a classe de aves psitociformes, as de bico torto na política de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica em Santa Catarina. Esta classe de aves inclui mais de 370 espécies, entre elas os papagaios, araras e os perequitos. Nós estamos observando a comercialização de animais da fauna brasileira em diversas casas agrícolas e o projeto de lei regulamenta a comercialização dessa espécie de pássaros considerados, chamados pássaros de bico torto. A partir do texto, Santa Catarina terá uma legislação que regulamenta a comercialização dessa espécie, a criação e a comercialização desse tipo de espécie aqui em Santa Catarina. O deputado Ivan Nats também conseguiu a aprovação de outro projeto de autoria dele, que regulamenta a captura e comercialização do caranguejo Ussá, considerado essencial para o equilíbrio e o ecológico dos manguezais. Nós estamos proibindo, através desse projeto, a captura do caranguejo através de armadilhas, que são de várias espécies. Uma das mais criticadas pelos órgãos ambientais e que desequilibra o sistema é a colocação de rede na boca do caranguejo. Eles colocam uma rede de nylon, onde o caranguejo habita e quando ele sai à noite para se alimentar, ele fica preso nessa rede. Então isso desequilibra o processo, captura o animal físico, fora de época e impede também a proliferação, a criação de novas espécies. A comissão também aprovou dois requerimentos para a realização de audiências públicas. Um dos encontros deve ocorrer em Massaranduba. O objetivo é discutir a contaminação ambiental do Rio 7 de Janeiro. O outro é um pedido do deputado Padre Pedro Baldiceira e será realizado no próximo dia 30, às 7 horas da noite, no plenarinho da Assembleia Legislativa. O tema é a contaminação das águas por veneno. E voltamos a falar da situação de chuvas em Santa Catarina. E o governador Carlos Moisés visitou as áreas atingidas pelas chuvas. Em Tubarão, uma das cidades mais afetadas, o chefe do Poder Executivo se reuniu com o prefeito Juarez Ponticelli e com lideranças locais. Ele garantiu apoio aos municípios atingidos. Acompanhado do prefeito, vice-prefeito de Tubarão e do chefe da Defesa Civil Estadual, Carlos Moisés conheceu de perto os estragos causados em Tubarão pelas fortes chuvas dos últimos dias. O sul do estado e o vale do Itajaí foram as regiões mais atingidas por conta do grande volume de chuva. Após o sobrevoo, o governador se reuniu com autoridades da Cidade Azul e região no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres da região da Amurel. O chefe do Poder Executivo Estadual prometeu ajuda aos municípios e garantiu agilidade na publicação de um decreto de calamidade que pode, dentre outras medidas, agilizar a liberação do FGTS de quem teve prejuízos materiais. A gente pode abrir linhas de crédito, a gente pode ter recursos também próprios do governo do estado para intervir junto com os prefeitos nas áreas em que houve dano, principalmente na escola de produção, enfim. E a Defesa Civil agora começa a levantar os danos. Eu acho que esse é o primeiro passo, em parceria com as Defesas Civis dos municípios. Isso agiliza, inclusive, para que a gente possa liberar fundo de garantia, para que as pessoas possam retirar seu fundo de garantia para intervir nas suas propriedades, para a recuperação das suas casas, enfim. Então, as ações, elas se repetem. Santa Catarina é um estado que tem muita recorrência em eventos da natureza e a gente tem que se habituar, se adequar a ter a resposta mais rápida e trabalhar com prevenção, com alerta. Então, tudo que a gente tinha que fazer até o momento para esse evento foi feito, especialmente os alertas que foram emitidos no tempo certo. Há semana, mais de uma semana, a gente já previa essa precipitação, essa intensidade de chuvas. Algumas pessoas, às vezes, não acreditam que a água vai chegar, enfim, aí permanece na sua casa e aí tem o grupo de resposta que faz a retirada. Mas é daqui para frente, a gente vai ter que começar a avaliar agora, efetivamente, quais foram os danos que as pessoas tiveram, para poder também traçar uma estratégia de auxílio. O momento que a gente faz é sempre esse, primeiro olhar a resposta. A resposta é salvar as pessoas, retirar de local de risco, enfim, trazer os itens de assistência humanitária. Agora, a partir daí, a gente tem uma série de intervenções que podem ser feitas. O evento nos traz uma série de exemplos. Uma delas é essa que a gente estava falando, o desastreamento do Rio Tubarão. A gente precisa, de fato, fazer isso avançar. A outra situação é retirar pessoas que vivem em locais de risco. Então, estabelecer novos espaços habitacionais para que a gente possa intervir. Talvez o desastreamento do Rio nos dê essa oportunidade, como obra de interesse público, de criarmos espaço com cota acima do nível de alagamento. E assim por diante. São várias ações que a Defesa Civil vai se debruçar junto com o município aqui, para que a gente possa, efetivamente, a partir desse evento, também estar traçando objetivos para mitigar os efeitos das enchentes. Os itens de assistência humanitária, nós temos contratos permanentes, com registro de preço, o que o município precisar, a Defesa Civil, encaminhará para cá. Já deve estar encaminhando, inclusive, eu acredito que sim. E o secretário de Defesa Civil, o chefe da Defesa Civil, Davi, está comigo aqui também. Nós fizemos questão de vir à cidade exatamente para ter esse olhar também, da importância que tem esses eventos para Tubarão. E aí, colocar realmente no radar do Estado de Santa Catarina, as ações de intervenção que a gente possa fazer para mitigar os efeitos. E, depois disso, também, no momento, na recuperação, nós temos ações de intervenção, não só para itens de assistência humanitária, mas também temos contratos para intervenção em rodovias. É claro que, quando um evento acontece em várias regiões ao mesmo tempo, a empresa que a gente tem previamente contratada não consegue, obviamente, atender o Estado todo. Por 18 anos, eu comandei a unidade do Corpo de Bombeiros aqui e muitos desses eventos da natureza a gente pegou também enquanto era comandante. Eu sei como isso é recorrente na cidade e o que a gente puder fazer, os alertas funcionaram, as pessoas puderam ser retiradas em tempo hábil, cuidando das vidas, cuidando das pessoas. Mas vamos pensar um pouquinho o futuro também, de que maneira o Estado, que hoje está saneado, a gente tem um Estado com recursos próprios, fazendo muitas obras em todas as regiões de Santa Catarina. E aqui no sul do Estado não é diferente, nós temos investimentos da monta para cima de um bilhão de reais de investimentos aqui no sul do Estado, nas três regiões, na MESC, na REC e na Amurel. E a gente pode pensar futuro também, de ver como que a gente pode evitar que isso volte a acontecer. E dessa experiência, desse evento importante, que foi um evento mais grave do que de 2010, do qual eu estive aqui também comandando o Corpo de Bombeiros. Estamos fazendo o desassoreamento da Barra do Camacho. Obra esperada há quantos anos, né, prefeito? Há décadas, né? Uma intervenção importante, está avançando bem ali e o enrocamento também da Barra do Camacho. É obra de cerca de 10 milhões, saiu por um pouco menos na licitação, mas a gente reservou os valores em parceria com o município de Jaguaruna e a obra está saindo. Então, eu não tenho dúvida que tão logo os entraves burocráticos do desassoreamento, dessa obra de desassoreamento do Rio Tubarão, sejam ultrapassados, a prioridade de governo e a uma decisão política já está tomada. Nós vamos fazer essa obra, não tenho dúvida disso. Agora, a gente precisa superar os entraves ambientais, uma série de questões. Para onde vai esse material, bota fora, como que a gente vai utilizar, de que forma, de que tipo de contratação nós vamos fazer para a retirada desse material, para que ele seja utilizado pelo poder público, em obras de interesse público, mas também, eventualmente, até pela iniciativa privada. São burocracias que a gente, agora, a gente está ultrapassando, né? Então, quando se trata, por exemplo, de licenças ambientais, se você agilizar, você comete crime, né? A licença ambiental, ela tem que ser superada pelos órgãos. Então, nós não podemos forçar isso. Então, eu acho que vai sair, eu entendo que vai sair. Para isso, a gente pode montar, inclusive, um grupo, uma força-tarefa específica, porque essa é uma obra de interesse público e de segurança. Então, nós podemos nos comprometer aqui com vocês, que dentro do Instituto Meio Ambiente, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, etc., nós vamos criar um grupo de trabalho de múltiplos atores para que possam analisar essa obra em específico como prioridade pelo interesse público. Porque as obras de licenciamento, elas obedecem cronologia e ordem de chegada. Eu entendo que uma obra como essa, ela tem que ser colocada como prioridade. Então, é nisso que nós vamos trabalhar agora para que a gente desentrave a questão burocrática. ultrapassando isso, nós vamos fazer a licitação, a parceria público-privada, ou a concessão, enfim, o movimento que tiver que ser feito para que haja intervenção nessa obra e a gente consiga os resultados esperados. E agora, nós vamos saber como fica o tempo na próxima semana. Parece que a frente fria que estava na região se foi. E o tempo deve ficar firme. O Carlos Eduardo Gomes traz mais detalhes. Olá, Marcelo. Olá para você que acompanha a PIX TV. Pois é, o risco de chuva para a próxima semana, ele é bem pequeno. Tivemos essa abertura de sol agora no fim da semana e os próximos dias seguem nesse ritmo com tempo firme em todo o estado. Mas as temperaturas seguem baixas devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. A semana vai iniciar com as temperaturas baixas, aumentando gradativamente ao longo dos dias. Na segunda, podemos ter geada nas partes altas do Planalto Sul. E somente na quarta-feira tem risco de chuva, que é quando entra uma massa de ar fria vinda do sul, trazendo nebulosidade e diminuindo novamente a temperatura. Mesmo com risco de chuva, a população pode ficar tranquila, porque 90% das chuvas do mês de maio já caíram nos últimos dias. Então, quem estava esperando o tempo seco vai poder aproveitar, porque essa é a tendência para o restante do mês. Tempo firme, fazendo o frio mais ao anoitecer e de manhã cedinho. Eu volto contigo, Marcelo. A segunda etapa da vacinação contra a influência iniciou nesta semana e se estenderá até o início de junho. Nesta fase, a coordenação das vacinas de Garopaba pretende reverter os resultados negativos da primeira etapa. Em torno de 7 mil doses deste novo grupo devem ser aplicadas. A primeira etapa da vacinação contra a influência terminou na última semana. O número de pessoas imunizadas em Garopaba ficou abaixo do esperado pela coordenação de vacinação do município. A expectativa era que mais de 4 mil moradores comparecessem para receber a dose contra a gripe. Porém, pouco mais de 1.100 doses foram aplicadas. Essa primeira fase tinha como grupo prioritário idosos de 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. A vacina da gripe vem para as pessoas não terem internação hospitalar, não desenvolver a forma grave da doença. E a vacina que a gente está ofertando no município agora é a Trivalente. São três cepas diferentes, H1N1, H3N2 e a Influenza B. Então é bem interessante que as pessoas procurem essa vacina para que diminua as internações hospitalares e venha desenvolver a forma grave da doença, que pode levar a óbito também. A segunda etapa de vacinação vai até o dia 3 de junho. Para essa fase, são esperadas em torno de 7 mil pessoas. O grupo prioritário será gestantes, professores e pessoas com comorbidades, entre outros. Terminando essa campanha que se encerra dia 2 de junho, a gente vai fazer um dia D da vacina para todo o público esperado, profissionais de saúde e quem tem interesse na vacina e não teve oportunidade de fazer. Então, encerrando o dia 2, o restante da vacina que tiver disponível no município vai ser usada nessa função. Após o dia 3 de junho, será aberta a vacinação para o público em geral, a chamada terceira etapa. Para receber a vacina, basta levar o CPF ou o cartão nacional do SUS. Para os adultos, a dose contra a gripe pode ser aplicada no mesmo dia da terceira dose contra a Covid-19, sem a necessidade de intervalo entre as imunizações. A dose de reforço é realizada 4 meses depois da segunda dose. Tu fez o esquema primário, primeira e segunda dose, com a vacina... Um exemplo, se tu fez a vacina Coronavac, primeira dose, segunda dose você vai fazer Coronavac, e a dose de reforço vai ser Janssen, Pfizer ou Oxford. A primeira opção é a Pfizer, que foi liberada pelo Ministério da Saúde. Na falta da Pfizer, a Oxford e a Janssen. E tem que estar a 4 meses de intervalo da segunda dose. Agora a gente, essa semana, iniciou com a segunda dose de reforço, que seria a quarta dose, para o público específico de 70 anos, ou 60 anos, mas esse público institucionalizado, que mora em Instituto de Longa Permanência, os asilados. Garopalba tem dois pontos de vacinação. A sala de vacina Covid, ao lado da lotérica, e a sala de vacinas, anexo à policlínica no centro. Pessoas acamadas que ainda não receberam a vacina contra a influenza, os familiares devem ir até o posto de saúde do bairro e solicitar ao agente de saúde para que a dose seja aplicada em casa. A coordenação de vacinação também alerta que a procura pela terceira dose contra a Covid-19 está baixa. A procura para a terceira dose está baixa ainda no nosso município, o pessoal não tem procurado. E creio que agora, entrando o inverno, quem sabe a procura melhore. Vamos realizar junto, no dia D, no dia da influenza, a gente vai realizar também uma repescagem desse público de quarta dose, para ver se a gente consegue elevar nossos números de vacinação em Garopalba. Nesta semana, foi inaugurado o primeiro espaço para apresentações humorísticas em Garopalba. Embora o município já tenha recebido comediantes, a partir de agora, este espaço passa a ser reservado para exibições do segmento. Diversas pesquisas acadêmicas de medicina advertem sorrir faz bem para a saúde. E como dar boas risadas faz bem, Garopalba está no caminho certo. A cidade agora passa a ter um novo atrativo, um espaço próprio para receber comediantes. O segmento de humor vem crescendo a cada ano no país, principalmente no stand-up. Novos nomes vêm surgindo no mercado e a procura por apresentações nessa área se tornaram cada vez maior. E Garopalba não poderia estar fora dessa nova onda. Foi nesse nicho que a gente viu a oportunidade e trouxemos, então, para dentro do espaço que a gente já tem pronto, que a gente já tem um conhecimento bem grande aqui na cidade, temos muito cliente que gosta do nosso restaurante. E pensando nisso, a gente pensou em como inovar e trazer uma noite mais cativante, uma noite diferente, uma coisa que quebra a nossa rotina. E com isso a gente pensou, então, em parceria com o Nativinho, e trazer uma apresentação de comédia, que é algo que não víamos, vemos fora da cidade, mas nada ainda aqui relacionado à nossa cidade. Então, essa intenção, ela é um start aqui dentro do Z12, com a oportunidade de desenvolvimento, conforme a gente for observando, que o evento está tomando proporções. Então, a gente precisa conhecer qual vai ser o caminho a seguir ainda. Mas, de início, renovar a noite da nossa cidade, trazendo algo inovador. A organização do Garopaba Conde planeja que as apresentações humorísticas ocorram quinzenalmente. Para a estreia, foi escolhido um artista da região, o Eduardo Bolina. Ele interpreta o personagem Zé Tainha há 25 anos, o manezinho da ilha, cheio de histórias do litoral catarinense. E é um personagem que eu trago muito do povo ilhéu, do povo do litoral catarinense, o povo da beira da praia, que muita gente acha que a gente não trabalha, não trabalha com uma surra de rabo de arraia, te deixa com o lambo todo avermelhado. Trabalhamos muito, sim. É outra forma, é outra maneira. E de tanso, só o jeito de andar e de falar. Nós precisamos de heróis. Vai ficar 30 dias embarcado em alto mar, pescando, pensa que é fácil. O peixe chega pra nós, tá ali. Tu vai dizer, tu diz pra esposa que vai pra pescaria, tu passa ali na peixaria e pega o peixinho. Agora vai ficar 30 dias em alto mar, aquela maré gigante, mareado. Meu Deus, imagina o saragaço. Eu já fiquei meio dia, já foi aquela, me leva de volta. Zé contou para o público presente a história de um cafezinho um pouco diferente. Agora o que que eu vou contar? Ah, tu vai ter que esperar pra ver, eu acho que ele é o show agora, hoje, pô. Tu vai descobrir o que que é café com piroca. Tu sabes o que que é? Já tomasse cafezinho com piroca? Eu vou falar de algumas histórias aqui, macacu, encantada, tinha a piroca encantada, mas não é nada disso que vocês estão pensando. E outra coisa, café com piroca eu já vou dizer, porque senão, vai que não passa na TV. Nada mais é do que um cafezinho com farinha de bandioca. E aí a turma pensa que é sacanagem, aí eles veem tudo, por isso que tá lotando. Aí eu, quando eu falo o que que é, aí a turma, ah, é, isso já é dos nossos avós, eles é que inventaram essas coisas todas. Querida, a coisa mais gostosa, é que naqueles tempos, nos tempos de antigo, nos tempos de antigamente, não tinha essa comida toda que tem hoje. Sushi, não tinha macarronada, não tinha essas coisas, coisas mais gostosas, carne, só quando passava estropeiro por aqui, rapaz. Ah, não tinha, era só peixe, 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 com farinha de mandioca, que nós aprendemos o que? Nos engenhos de farinha, aprendemos a fazer a farinhada, com quem? Com os índios, que eram os nativos da região. É, e aí o seguinte, era peixe de manhã, peixe à tarde, peixe à noite. Pra mudar um pouquinho, aí nós tivemos que inventar um saragas, aí aquela sacada, aquelas cozaradas tudo, antigamente, vocês estão pensando que não tinha bobisa? A minha avó tinha 33 irmãos. Um dos parceiros do Garupaba Comedy, é o comediante garupabense Jonathan Brito, que interpreta o personagem Nativinho. O humorista deu o pontapé inicial para a chegada do Zé Tainha. Cara, a primeira vez que eu participo assim, do comédia, do Garupaba Comedy, é um evento que estava faltando em Garupaba, a galera estava assistindo mais a som ao vivo, música ao vivo, mas comédia não estava tendo. Aparecia um evento ou outro, mas não tinha nenhum evento fixo. Então, o Garupaba Comedy veio para ficar, trazer vários comediantes, envolvendo a cultura e os músicos da cidade. Isso aí que vai fomentar Garupaba no inverno. O local das apresentações é em um restaurante localizado em Areias da Palhocinha. Os organizadores estão motivados com o resultado da primeira edição. A gente está gostando, com certeza, a gente está num ciclo de mês, que é um mês mais parado, esse foi um dos gatilhos para a gente trazer coisas novas, mas, de modo igual, a gente montou uma estrutura onde a gente trouxe apoiadores, patrocinadores, empresários da cidade, e tivemos uma boa divulgação, então, para eles, junto com eles, para a gente conseguir trazer bastante gente para casa, hoje, provavelmente, vai ser uma noite de casa cheia, já temos bastante reserva, e muita procura. Tem gente que falou que no momento está limitada, mas que vai querer no segundo momento estar participando. Ô, turma, vocês ficam ligados que o Garupaba Comedy chegou na Garupaba para ficar, já está morando por aqui, então, vocês ficam ligados que em breve vai aparecer muito mais show de comédia em Garupaba. Não dorme, hein? E agora, chegou o momento do esporte. No final deste mês de maio, Porto Alegre sediará a segunda etapa do STU Nacional 2022. O evento é chancelado pela Confederação Brasileira de Skate e contará pontos para o ranking nacional. Nas modalidades Street e Park, Garupaba estará sendo representada pela Érica. Ela é a única representante do município na Confederação. O repórter Vinícius Pacheco foi até a casa dela, na Encantada, para conversar com esta promessa do skate nacional. É isso mesmo, Marcelo. Estamos aqui com a Érica, a única garupabense que atualmente representa o município na Confederação Brasileira de Skate. Érica, fala para nós um pouquinho sobre essa responsabilidade de estar representando o município na Confederação Brasileira de Skate. É uma responsabilidade muito grande. Eu vou tentar dar o meu melhor para conseguir orgulhar a garupaba, treinar, me focar certinho que espero chegar nas Olimpíadas. Érica, você começou na parte Júnior, agora você já está na principal. Fale para a gente um pouco sobre essa evolução e como você fez para ter essa evolução. Então, eu treinei muito, me foquei bastante depois que eu consegui entrar para Júnior. foquei mais porque o meu sonho assim era entrar na principal. Então, comecei a academia, me foquei nos treinos. Foi quando eu comecei, no meio disso tudo eu tive uma lesão. Daí eu parei por cinco meses e consegui voltar. Quando eu voltei eu corri um campeonato e consegui muito bem. Primeiro campeonato, depois de volta de lesão. Daí, em seguida, eu já consegui entrar na principal. Como é que está a preparação agora? Os treinos e os próximos torneios que você vai participar? Eu estou fortalecendo bastante o joelho, né? E estou treinando bastante, todo dia, no mínimo umas três horas, para conseguir no próximo campeonato, que vai ser em Porto Alegre, dar o meu melhor e nos próximos dias antes dele. Como é que está a sua pontuação agora? Você já está sendo olhada também pelo Comitê Olímpico, né? Como é que está a pontuação? Como é que está sendo? Eles estão entrando em contato contigo. Como é que está sendo esse contato? Então, como as Olimpíadas foram no passado, atrasou um ano, agora que vai começar a janela do Círculo Olímpico. Então, por enquanto, ninguém tem pontos, porque não teve nenhum mundial até agora. Então, está todo mundo zerado. Já vai participar? Como é que vai funcionar para ti? A gente sabe, o seu sonho é participar das Olimpíadas. Mas como é que já está a sua questão? Já vai participar dos eventos que vão estar relacionados ao Comitê Olímpico? Pode passar para a gente um pouco sobre isso? Sim, eu já fui chamada por outros campeonatos da World Skate, que é o campeonato mundial. Então, teoricamente, é para eu conseguir em todos desse ano. Então, seguimos torcendo por você, Erika. Agradecemos a atenção por nos ter recebido aqui na sua casa. Eu sou o Vinícius Pacheco, agora com você, Marcelo. E agora, mais informações no Resumo Esportivo. Resumo Esportivo de hoje, destacando eventos que agitaram as praias de Garopaba no último final de semana. O mês de maio, iniciou levando para a Praia do Síriú, a segunda etapa do Circuito de Praias Garopaba. A prova aconteceu domingo de manhã, e recebeu atletas de todas as idades. A classificação geral ficou assim. Na corrida de 4 quilômetros, no masculino, o vencedor foi o atleta Roberto Aparecido Pérez, de Garopaba, que fechou a prova com 13 minutos e 29 segundos. No feminino, a atleta Clarice Campos, também de Garopaba, sagrou-se campeã com o tempo de 18 minutos e 4 segundos. Já no percurso de 8 quilômetros, o atleta vencedor, no masculino, foi Vanderlei Fischer, de Ipirá, com o tempo de 31 minutos e 7 segundos. A primeira colocada geral da prova feminina foi Caroline Cretella, de Garopaba. Ela fechou a corrida com o tempo de 42 minutos e 6 segundos. A terceira etapa do Circuito, já está marcada para o próximo dia 2 de julho, e vai acontecer na Praia da Ferrugem. As inscrições podem ser realizadas no site focorradical.com.br. Da corrida, vamos para o surf, falar da primeira etapa do Circuito Surf Talentos Oceano 2022, que aconteceu entre os dias 29 de abril e 1 de maio, nas Praias Central e da Silveira. O evento contou com um número recorde de inscritos. Foram 184 atletas de todo o país, competindo em nove categorias. Destaque para a surfista paranaense Luara Mandeli, que saiu vitoriosa em duas categorias. O surfista da Praia do Santinho, Rian Martins, também ganhou duas categorias e voltou para Floripa com a mala cheia de prêmios. A competição, que vale pontos para o Circuito Catarinense Amador, terá a segunda etapa no mês de julho e será sediada nas praias de Floripa. E agora, chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. O assunto da semana foi a cantora Daniela Mercury, que fechou em São Paulo e cometeu o crime eleitoral. Isso era esperado, Tiago? Sim, Marcelo. Ouvindo da Daniela, o apoio ao ex-presidente, ex-presidiário e ex-condenado Luiz Inácio Lula da Silva, era certo. Olá para você e para a audiência qualificada da Pix TV. A Baiana esqueceu ou fez de conta que esqueceu que estamos na pré-campanha e qualquer manifestação direta ou peça de voto é proibida pela Justiça Eleitoral. Além do crime eleitoral, a cantora também é investigada por ter recebido R$ 100 mil da Prefeitura de São Paulo para fazer o show, logo após o discurso do ex-presidente e pré-candidato que ela apoia, porque nos governos do Partido dos Trabalhadores, ela e demais coleguinhas foram grandiosamente beneficiados por recursos da Lei Rouanet. A assessoria da cantora nega que tenha recebido recursos da Prefeitura da capital paulista. No entanto, aí consta no diário oficial da cidade a contratação. Na verdade, ela alega que recebeu via outra empresa. É aquela velha tática de tentar mascarar os fatos e levar o dinheiro do povo, o verdadeiro dinheiro do trabalhador. A Prefeitura de São Paulo, por sua vez, alega que os recursos, no montante de R$ 360 mil, vieram de emendas parlamentares. Nada contra a realização de festas e eventos, mas receber dinheiro dos pagadores de impostos para fazer campanha eleitoral é, no mínimo, imoral. E por fatos isolados como estes e outros que acontecem em Brasil afora, que o presidente da República fez bem em vetar a lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, leis que integrariam direto nos estados e municípios, em pleno ano eleitoral, bilhões de reais. Imaginem todo esse dinheiro sem qualquer controle do governo federal. Talvez, neste exemplo, nós entendemos o motivo pelo qual parcela de artistas militantes da esquerda estavam desesperados pela aprovação destas leis. Felizmente, dinheiro público para a campanha eleitoral, pelo menos, por enquanto, não terão, Marcelo. E parece que o contorno viário da grande Florianópolis corre o risco de atrasar mais ainda. Não há o que fazer com essa situação. Pois é, Marcelo, tudo indica que a empresa Camargo Corrêa Infra e a Arteris Litoral Sul, concessionária do trecho norte da BR-101, devem romper o contrato. Outra empresa deve assumir as obras, mas há incerteza quanto à outra parte da obra, um trecho de cerca de 15 quilômetros, atrasada há mais de uma década. Agora, a conclusão prevista para 2023 deve atrasar ainda mais. A população da grande Florianópolis sofre há anos com o intransitável trânsito do trecho da BR-101, que corta Palhoça, São José e Florianópolis. Vereadores da grande Florianópolis criaram, então, uma comissão e vão ao Ministério Público Federal. Uma das reivindicações dos vereadores deve ser a abertura imediata das cancelas dos pedágios da região, enquanto a obra não fica pronta. Nada mais justo, não é mesmo? Os legisladores chegam a acreditar que o atraso são propositais, tendo em vista que o contrato com a concessionária acaba em 2030. Esse é um verdadeiro descaso com a população. E, neste caso, onde estão as agências reguladoras? Em especial, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Sim, porque a empresa está descumprindo cláusula contratual e alguém precisa tomar uma atitude. Santa Catarina não merece o que a Arteres, que venceu a licitação do trecho em 2008, está fazendo. É um desrespeito e, além disso, é ilegal. Esse grupo que controla precisa ser imediatamente investigado e não é possível que tamanhas irregularidades sejam feitas sem qualquer punição. Nós vamos, certamente, acompanhar o caso. Marcelo, por hoje é só. Eu fico por aqui. Obrigado, Tiago. E a Associação Abraço Fraterno comemora, neste ano, 25 anos. Nesta semana, o grupo realizou uma homenagem ao Dia das Mães, como forma de agradecer as mamães e vovós do grupo, que não medem esforços em cuidar das famílias com muito amor e carinho. A Associação Abraço Fraterno prestou uma bonita homenagem às mulheres que dedicaram tanto de suas vidas no cuidado com os outros. A Dona Maria Tereza deu o seu relato sobre como é se sentir pertencente a este grupo tão especial. Mas esse grupo é maravilhoso. Depois que a gente faz parte do grupo, faz parte da família, não tem coisa melhor, né? A gente passeia, a gente conversa, muitas histórias, costurando histórias. Tenho tia, tenho amigas, senhoras mais idosas. Agora trouxe três amigas de areia de macacu. E depois da chuvarada que atingiu Garopava, a tarde de sexta-feira foi ensolarada para a Associação Abraço Fraterno. Os colaboradores se reuniram aqui na beira da praia para comemorar o Dia das Mães. Então nós vamos ter aí depois um café, vamos ter uma música, vamos ter sorteio de brindes e vamos ter várias atrações voltadas para as mães da Associação Abraço Fraterno. Já o seu João relembrou um pouco da história da Associação e frisou a relevância de iniciativas como essa para a terceira idade. A gente participou de muita coisa, fez muita coisa, fez muita festa, fez muita programação. E é um troço muito importante, por quê? Porque consegue realizar um sonho de essas pessoas idosas que nunca conseguiram ter uma festa, fazer um troço desse aí. Então agora, depois de uma certa idade, ele achou aqui e tem aqui dentro do município da Garopaba uma associação que proporciona essas atividades aqui, como nós temos hoje aqui. Uma festa do dia das mães, festa do dia dos pais, um baile de idosos. Então isso para mim, que estou com 76 anos, é muito importante na vida a gente participar. A dona Maria Tereza também deixou o convite para visitar a barraca da Kermesse, que acontece mês que vem no centro da cidade. Hoje, por motivo da pandemia, mas já estamos com tudo organizado, né? Nós vamos já fazer os molhos do cachorro, porque a gente já faz numa casa, trabalha na barraquinha. E esse ano a gente também vai fazer o palitinho do camarão. Camarão no palitinho, vocês estão convidados. Chega lá na nossa barraca. Eu que agradeço. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação 24 horas no canal 11 do TMW Pix, e nossos parceiros que distribuem o nosso canal em todo o país. Acompanhe nossas reportagens e também as novidades da nossa programação em nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.